O valor do somatório abaixo é, aí você tem os itens, você tem aqui um somatório com 15 parcelas, na primeira o cavale 1, na segunda o cavale 2, na terceira o cavale 3, até na última onde o cavale 15. As parcelas tem esse aspecto, é a parte imaginária desse número complexo aqui. Vamos começar a resolução. Primeiro eu gosto de traduzir essa expressão aqui para uma linguagem que eu sou mais acostumado. Por exemplo, π sobre 36 é o argumento aqui e eu prefiro trabalhar em graus. π corresponde a 180 graus, por 36, 5. Então 5 graus. Já fica mais agradável do meu ponto de vista. Esse cis aqui de 5 graus é a mesma coisa que cosseno de 5 graus mais i vezes seno de 5 graus. Por isso que é assim, é cis, c e s. Está aqui o ângulo, a medida aqui do argumento em graus, 5 graus. E ele está elevado a 2k menos 1, por isso que tem esse expoente aqui. Chamei esse número complexo, cosseno de 5 graus mais i vezes seno de 5 graus, chamei de z. Então, essa expressão toda aqui é o mesmo que z elevado a 2k menos 1. O nosso somatório pode ser escrito de maneira mais simples, assim. É o mesmo somatório, só que aqui, entre parênteses, nós temos um número complexo, que é o mesmo que z elevado a 2k menos 1, onde z é cosseno de 5 graus mais i seno de 5 graus. Vamos, a partir de agora, escrever esse somatório de uma maneira ainda mais simples, para poder calcular o seu valor. Vamos lá. O nosso somatório original é o mesmo que esse somatório aqui, com k variando de 1 a 15, onde as parcelas são a parte imaginária de z elevado a 2k menos 1, onde z é cis de 5 graus, cosseno de 5 graus, mais i vezes seno de 5 graus. Então, nós abrimos o somatório aqui. Trocamos k por 1. Observamos que o expoente aqui fica igual, trocando k por 2, ficamos com 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Percebemos, mais do que isso, que os expoentes formam uma progressão aritmética. Você vai somando 2 de um para o outro. Na verdade, é uma sequência de números ímpares. Os expoentes formam essa sequência. Então, nós desejamos calcular essa soma, onde cada parcela é a parte imaginária de uma potência de z. Só que a gente pode muito bem somar essas potências de z e considerar a parte imaginária do resultado dessa soma. Foi isso que eu escrevi aqui na segunda linha. A gente pode simplificar dessa maneira. Finalmente, percebemos que aqui nós temos a soma dos termos de uma progressão geométrica, onde a razão é z elevado a 2. Aplicando a fórmula da soma dos termos de um pg, simplificamos essa expressão toda apenas para essa fração, z elevado a 31 menos z, sobre z ao quadrado menos 1. E nós desejamos calcular a parte imaginária desse número complexo. Então, vamos trabalhar agora mais com ele para poder determinar a sua parte imaginária. Vamos chamar esse número complexo aqui de w e trabalharemos para determinar a parte imaginária de w. Então, temos w igual a z elevado a 31 menos z, sobre z ao quadrado menos 1. Então, desejamos calcular a parte imaginária de w. Então, vamos simplificar w para que a gente possa fazer isso com mais tranquilidade. Aqui eu coloquei z em evidência e coloquei aqui na frente da fração. Logo em seguida, lembramos que z é cis de 5 graus. Quando a gente tem cis ao quadrado de 5 graus, que é o que a gente já observa bem aqui, a gente pode simplesmente entender como sendo cis de 10 graus. É aquela formulazinha. cis elevado a n de teta, cis de teta elevado a n é igual a cis de n teta. Uma identidade muito comum. Por exemplo, aqui, z elevado a 30, ou seja, cis de 5 graus. Isso tudo elevado a 30 é a mesma coisa que cis de 150 graus. A gente pode multiplicar o expoente com o argumento. Então, fica 150 graus aqui. Bom, desejamos simplificar esse denominador para que apareça aqui uma multiplicação e um dos fatores seja cis de 5 graus. Isso vai nos ajudar a simplificar a expressão como um todo. cis de 10 graus. A gente abriu aqui. É cosseno de 10 graus mais i seno de 10 graus. Menos 1 a gente repetiu. O que a gente está fazendo? A gente está simplificando o denominador. Muito bem. Cosseno de 10 graus, utilizando a fórmula do cosseno do arco duplo, pode ser escrito como 1, menos 2 seno ao quadrado de 5 graus. Foi o que nós fizemos dessa linha para a seguinte. Agora, daqui para cá, o que a gente fez? Cancelou esse 1 com esse menos 1, que já tinha. E observamos que menos 2 é a mesma coisa que 2 vezes i ao quadrado, pois i ao quadrado é menos 1. Nós também escrevemos esse seno de 10 graus utilizando a fórmula do seno do arco duplo como 2 seno de 5 graus, cosseno de 5 graus. Aqui ficou interessante, porque a gente pôde colocar em evidência 2i seno de 5 graus aqui na frente. Então, dessa parcela veio o cosseno de 5 graus e dessa parcela, como a gente colocou 2i seno de 5 graus em evidência, daqui ainda ficou aqui i seno de 5 graus. mas isso tudo nada mais é do que cis de 5 graus. Então, aqui no nosso denominador podemos substituir por essa expressão em uma multiplicação em que um dos fatores é cis de 5 graus. A gente vai poder cancelar posteriormente com esse cis de 5 graus aqui. Vamos lá. Então, nós conseguimos simplificar cis de 10 graus menos 1 para 2i seno de 5 graus vezes cis de 5 graus. Fizemos isso e agora podemos cancelar cis de 5 graus com esse cis de 5 graus aqui. No denominador ficamos apenas com 2i seno de 5 graus. No numerador cis de 150 graus a gente abriu e escreveu como cosseno de 150 graus mais i seno de 150 graus. Muito bem. Estamos interessados apenas na parte imaginária de W. Então, como i seno de 150 graus dividido por 2i seno de 5 graus dá um número real pois i cancela com i ficamos apenas com cosseno de 150 graus menos 1 sobre 2i seno de 5 graus. É daqui que vai vir a parte imaginária. o cosseno de 150 graus conhecemos é o mesmo que menos o cosseno de 30 graus então menos raio de 3 sobre 2. E o que a gente fez daqui para frente além disso foi multiplicar por i o numerador e o denominador. O denominador ao ser multiplicado por i i vezes i fica i ao quadrado que é menos 1 e 2 vezes menos 1 é menos 2. Na parte de cima em vez de multiplicar cada um por i eu deixei apenas indicado aqui do lado direito. Afinal, nós estamos interessados na parte imaginária que é o número real que multiplica i. Então, a parte imaginária é isso aqui. Falta apenas a gente trabalhar um pouco mais. multiplicamos por menos 2 o numerador e o denominador dessa fração menos 2 vezes menos 2 fica 4 seno de 5 graus é o mesmo seno de pi sobre 36 como a gente havia começado no início a gente estabeleceu essa correspondência multiplicando por menos 2 o numerador ficamos com menos 1 vezes menos 2 2 e menos 2 vezes essa fração aqui fica apenas mais raiz de 3 então a parte imaginária é essa fração aqui, essa expressão a parte imaginária de w é 2 mais raiz de 3 sobre 4 que multiplica o seno de pi sobre 36 portanto o item correto é o item A eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você um abraço e até a próxima tchau